Abertura 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 Ai, ela todos se deslizam com bobos sobre o rio E quando chega na tarde, sabe que a paz Porque sempre muitos sonhos podem ver com o barro Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Obrigada. Nós precisamos de discussão para promocionar esta fecha. Obrigada. Obrigada. Há algo que só se diz abraçando. 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 Ai algo 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 Que quédios mitos ai More E Eh Auf Ah O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?